Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Chico Moeda se retrata publicamente após trair Luísa Sonza. Ou, será estratégia para outra? Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Aviso importante. Querida família do canal Acredite Nessa História. Manter este canal é um trabalho apaixonado, com muita dedicação e responsabilidade. Se você aprecia o nosso conteúdo e gostaria de apoiar o canal, agora você pode considerar fazer uma doação ou deixar um super like, nos nossos vídeos. Cada pequena contribuição é um grande impulso para nós, permitindo-nos continuar trazendo histórias emocionantes. Juntos, podemos fazer coisas incríveis. Muito obrigada! Na última segunda-feira, 11, Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, utilizou os stories do Instagram para realizar um pronunciamento público, no qual pediu desculpas àqueles que se sentiram desapontados com suas ações. Esse gesto aconteceu três meses após uma traição que abalou o relacionamento com a cantora. Sem mencionar nomes e dirigindo-se ao público em geral, Chico expressou seu arrependimento. Eu não poderia deixar de abordar esse assunto. Quero pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma, com o que aconteceu, afirmou. A infidelidade ocorreu logo após o lançamento da música Chico por Luísa Sonza, que era dedicada a ele. Durante seu pronunciamento, o jovem agradeceu as críticas e mensagens que recebeu após o escândalo. Depois de toda essa tempestade maluca, gostaria de agradecer pelas mensagens. Não quero me estender muito sobre isso, declarou. No entanto, o pedido de desculpas foi feito no contexto de um convite para apoiar seu novo projeto. O motivo real de eu estar aqui é para anunciar que o vídeo do canal foi lançado. Se puder dar aquela força, estamos juntos, afirmou ele, referindo-se ao canal Aqueles Caras no YouTube. E você? O que acha desse pedido de desculpas? Acredita que Chico Moedas esteja realmente arrependido? Ou é apenas mais uma jogada de mídia, para seu novo projeto? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.